Veja todas as histórias contadas em sequência de forma cronológica de nossos heróis, no canal Big Omnibus. Salve, salve galera do Central H15! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje eu vou comentar com vocês os lançamentos na pré-venda aí da editora Sacoarema, quadrinhos que vão estar aí com 20% de desconto. Eu também vou comentar nesse vídeo as publicações que foram anunciadas pela editora Panini, as novidades de 2022, bem como mais um aumento agora relativo aos mangás. Bom galera, vamos iniciar aqui pela editora Sacoarema, que causou um certo alarde aí quando foi anunciado o surgimento dessa editora, porque me parece que o dono dela, o editor, enfim, o cara que vai fazer tudo pela editora aí, ele é conservador. E aí eu vi até um texto do Érico Assis, um texto... achei um tanto esquisito aquele texto. Eu acho o Érico Assis um excelente tradutor. Mas ali eu fiquei um tanto sem entender, porque ao mesmo tempo que ele gostaria de anunciar os produtos da editora Sacoarema, né? As novidades que eles estavam trazendo para o Brasil. Por outro lado, ele estava um pouco melindrado, não se sentindo à vontade. Pô, como que eu vou anunciar produtos de uma editora conservadora? E eu fiquei pensando comigo, né? Qual é o problema da editora ser conservadora? Será que o dono dela é um cara criminoso? É um cara, assim, que está causando um mal à sociedade? Prega algo como terraplanismo? É um cara anti-vacina? E eu, sinceramente, até com outro apoiador do canal, o Renato, a gente tentou buscar o máximo de informações com relação ao editor, né? O dono da Sacoarema, e a gente simplesmente não encontrou nada, nada. Porque da forma que estavam abordando a questão da editora, eu, sinceramente, achei que tratava-se de um criminoso, de um ex-condenado. Mas aí eu descobri que é simplesmente por uma questão de posicionamento político. E aí, galera, eu realmente fiquei pensando, é sério? Não é uma zoeira que portais, canais, blogs, sites vão deixar de divulgar os quadrinhos de uma editora por conta do dono dela se declarar conservador e apenas conservador? Sinceramente, se vocês sabem de algo mais que eu, particularmente, não consegui descobrir, coloque aí nos comentários, porque eu estou achando não só um absurdo, como simplesmente uma questão antiprofissional. É lamentável que uma questão meramente política, ela tenha causado tamanho repoliço no meio aí do jornalismo dos quadrinhos, né? É, sinceramente, é inacreditável isso. Vocês imaginem se eu fosse deixar de apresentar, de comentar quadrinhos que, eventualmente, eu discorde. Sabe, assim, é de uma infantilidade, de uma falta de profissionalismo que realmente, assim, salta aos olhos. E isso são de pessoas que dizem querer diversidade, dizem querer o melhor para os quadrinhos aqui no Brasil. E eu, sinceramente, não caio mais nessa. Afinal, quando há uma discordância e conforme a conveniência, no momento estão lá aplaudindo, olha como os quadrinhos são foda, os quadrinhos precisam ser reconhecidos. E no outro, ah, isso aí é só um gibizinho. Ah, estragaram a minha infância. E isso vindo de profissionais. Então, aí, quando o pessoal questiona por que os quadrinhos não são valorizados no Brasil, aí você entende. Os próprios profissionais, né? O pessoal que lida, que trabalha com isso, faz esse tipo de babaquice. Porque não tem outra palavra para isso, a não ser babaquice. Mas, enfim, galera, vamos aqui falar sobre a pré-venda. Basicamente, nós temos a editora Saquarema, que iniciou a sua pré-venda hoje, às 10 horas da manhã, e vai ter 20% de desconto para quem comprar os produtos entre o dia 10 e o dia 16 de novembro. 15% entre os dias 17 e 23 e 10% entre os dias 24 e 5 de dezembro. É informado no e-mail que eu recebi que apenas 500 exemplares da HQ, apesar de tudo, com bookplate, estarão disponíveis, tá? Aí, atenção, em razão da limitação imposta pela editora francesa, detentora dos direitos de esperança destroçadas, o desconto de 20% incidirá sobre os primeiros 300 exemplares. Depois disso, a pré-venda continuará com o preço de capa. Essa limitação não se aplica, apesar de tudo. Galera, esses materiais que estão saindo pela editora Saquarema são muito elogiados, premiados, são séries que muitas editoras gostariam de publicar aqui no Brasil. Então, vamos iniciar aqui, por apesar de tudo, de Jorge Lafebre, que é o desenhista da HQ Verões Felizes, que saiu aqui no Brasil pela editora SESI São Paulo e é um material sensacional. Eu já resenhei aqui e agora nós temos essa obra, apesar de tudo, que está sendo muito elogiada lá fora. Então, nós temos aí, galera, uma publicação em capa dura, com 156 páginas, um formato 22x30, o formato original, que é aquele álbum europeu, e o preço de capa é de R$ 75,00, lembrando que você consegue adquirir a publicação com 20% de desconto. Temos ainda Esperanças Destroçadas, material de Luzeng, Tiananmen 1989. É uma publicação, galera, que aí talvez entre a questão política, né? Aí o pessoal se dói quando se fala em ditadura de esquerda, né? É incrível isso. Nós temos aqui, a China passava por um período de grande abertura econômica e cultural por todo o país. Jovens estudantes que tiveram contato com ideias ocidentais foram às ruas pedir por reformas políticas. Democracia era a palavra de ordem, mas para Deng Xiaoping, líder supremo da República do Povo, a prioridade máxima era preservar o poder absoluto do Partido Comunista. Vocês lembram desse fato, né? As manifestações populares lá na Praça da Paz Celestial. Essa publicação, galera, ela tem 116 páginas, capa dura, formato 19x25, preço de capa é de R$ 65,00. Olha só, um relato autêntico de quem vivenciou os eventos de 1989 em Pequim. O autor vive exilado na França, o que é um tanto óbvio, né? Afinal, se ele lançasse esse quadrinho lá na China, ele muito provavelmente acabaria sendo preso. Então, aqui, galera, foi o que eu comentei com vocês. As pré-vendas de ambas as graphic novels começam dia 10 de novembro, exclusivamente pelo site da editora. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, aqui, vocês têm os dados, né? O desconto de 20%. Temos aqui o cashback, política de frete grátis. Então, vocês têm aqui todos os dados e eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo. Particularmente, são duas publicações realmente muito interessantes que chegam ao Brasil pela editora Saquarema. Pelo jeito, né? Está causando aí um rebuliço. Meu Deus, o pessoal está morrendo de medo da editora. Agora, nós vamos falar, galera, sobre as publicações anunciadas pela editora Panini Comics. Eu, primeiro, quero abordar a questão do aumento, né? Que foi anunciado em relação aos mangás. Que, basicamente, partiam aí, né? As publicações em papel offset de R$ 29,90. Agora, é de R$ 33,00, R$ 34,00, R$ 35,00. Quer dizer, é um aumento significativo. E é estranho, porque os mangás, pelo menos a impressão que a gente tem, os comentários que a gente ouve nos bastidores, é de que os mangás vendem muito mais do que as comics. Então, se você tem maiores vendas, né? Você tem, assim, tiragens maiores, o que barateia o custo da publicação. Aí, a não ser que a editora está querendo esfolar o leitor, não tem outra justificativa. E o lance é o seguinte, vocês percebam que o preço dos mangás, não importa a editora, ele é meio que padronizado, né? JBC, New Pop, Panini, a editora Devir, né? Quando ela lança mangás, não naqueles do selo Tsuru. E aí, você pode ter certeza que as outras editoras, muito provavelmente, também vão elevar o preço dos seus produtos. E está cada vez mais difícil de colecionar mangás aqui no Brasil. Realmente está surreal. O pessoal tem, falou, Fernando, compra aquele Dorredouro, acho que é isso o nome da publicação. Galera, eu queria, mas agora com esse aumento, como é que vai fazer? Não dá, não dá. Vai ter que ser cada vez mais seletivo e focando em séries mais curtas. Séries aí de 4, 5, 7, no máximo aí 12 volumes, porque simplesmente o bolso não aguenta. Então, é realmente muito triste saber que nós vamos ter mais aumentos aí em relação aos mangás e muito provavelmente vindo também de outras editoras. Eu não sei como é que está a questão agora das gráficas, se tiveram novos e novos aumentos, mas é estranho que para os quadrinhos tradicionais, né? Marvel, DC e outras publicações, aparentemente não teve um aumento tão significativo. Claro que já ocorreu no decorrer do ano aí, mas não junto com esse que vai ocorrer em relação aos mangás. Bom, feita essa explanação, a minha indignação aí com esse aumento, vamos aqui aos anúncios feitos pela editora Panini. Temos em mãos aqui Vingadores mais sombria do que Escarlate, da série Marvel Vintage. Publicação em capa dura, com 240 páginas, páginas, o precio camarada aí de R$ 104,90, compilando aí a série dos Vingadores da Costa Oeste de 51 a 57, 60 a 62, com roteiro de John Byrne, Roy Thomas e desenhos de John Byrne e Paul Ryan. Eu particularmente acho que é um material bem bacana, que vale a pena ser adquirido, obviamente com uma belíssima promoção, porque pagar o preço de capa é pesado. Seguindo por Vingadores Força Mac, publicação em capa cartão, 112 páginas, preço de R$ 26,90. Eu imagino que isso aqui seja uma grande bomba, essa minissérie aí em cinco partes, mas eu tô curioso, eu tô curioso, mas eu sei que não vai valer o dinheiro investido. Roteiro de Jed Mackey e desenhos de Carlos Magno. Você tem aí uma clara referência aos Transformers, né? Vamos aqui para X-Men Lendas edição número 1, capa cartão, 104 páginas, preço de R$ 24,90. Parece ser uma publicação aí dos anos 90, né? Por conta de Fabio Inicieza, a Louise Simonson, o Brett Booth e o Walt Simonson, né? Temos aqui grandes nomes dos quadrinhos. Eu particularmente não lembro dessa publicação, acho que já saiu pela editora Abriu Jovem, formatinho, mas coloquem aí nos comentários, galera. Vingadores primordiais da série Marvel Essenciais, com capa dura, 144 páginas, preço de R$ 66,90. Eu vou ser sincero para vocês, essa publicação aqui, ela é bem mediana. Ela já saiu pela editora Panini, só não lembro se foi dentro da mensal, ou se saiu encadernado ou separado. Compila aí a minissérie de 2010 em cinco partes, com roteiros do Brian Michael Bendis e desenhos de Alan Davis. Temos também A Maldição do Homem Coisa, capa cartão, 112 páginas, preço de R$ 26,90, roteiro de Steve Orlando, desenhos de Francesco Mobili, Marco Faila e Andréa Bocardo. Particularmente, não é uma publicação que me interesse, e eu acredito também que não seja lá uma edição de grande qualidade. Heróis Renascem, edição 1 de 2, publicação em capa cartão, 128 páginas, preço de R$ 32,90. 128 páginas, R$ 32,90. 128 páginas, antes era R$ 21, R$ 22,00, né? Ah, vida! Nós temos aí uma publicação que se passa numa realidade alternativa, então, tem maior liberdade por parte da equipe criativa na hora de escrever a história. Jason Weldon nos roteiros, que vem fazendo um péssimo trabalho no título dos Vingadores, desenhos do Deo Keão com Carlos Marinho e Ed McGuinis. Eu estou curioso para ler esse material por conta de não ter amarras cronológicas. Eu já vi algumas coisas bem bizarras e divertidas ao mesmo tempo. Temos também Heróis Renascem, um mundo sem Vingadores, edição 1 de 2, que seja um spin-off, vinculada a essa série Heróis Renascem, 168 páginas, capa a cartão, preço de R$ 39,90. Aí são vários roteiristas e vários artistas, porque tratam de vários especiais dessa publicação. Temos também Novos Vingadores Motim, da série Marvel Essenciais, publicação em capa dura, 168 páginas, preço de R$ 74,90. Galera, é bem legal o Motim, eu recomendo para vocês, roteiros do Brian Michael Baines, quando ele sabia escrever, e desenhos do David Finch. Essa publicação já saiu encarenada pela Panini, dentro da mensal, dos Vingadores, pela Panini. Eu acho que saiu também pela editora Salvat, se eu não estiver enganado. E é um material dos Vingadores que eu indico para vocês. Temos também, galera, e aí eu fiquei muito feliz com a Mulher Hulk, Mulher Hulk de John Byrne, da série Marvel Omnibus. Eu até fiz um vídeo indicando, sugerindo, a publicação para a editora Panini Comics, que obviamente está aproveitando o hype aí da série de TV que vai sair da Verdona, né? Publicação em capa dura, 752 páginas, preço de R$ 294,90, que é o preço dos Omnibus que estão saindo, né? Nada mais a dizer sobre isso. Roteiro e arte de John Byrne. Eu, obviamente, vou cofrar essa publicação aqui. Agora vamos de DC Comics com He-Man e Thundercats, uma publicação que poderia muito, muito bem isso aí em capa cartão, mas já colocaram uma capa dura nesse material, 160 páginas, preço de R$ 74,90. Se fosse capa cartão, muito provavelmente eu compraria. Agora, em capa dura, por esse preço, só se eu encontrar aí com 40, a 50% de desconto. Se não, eu deixo passar. Roteiro de Rob David, Lloyd Goldfine e desenhos de Fred Williams II. Eu sei também que isso aqui não deve ser lá grandes coisas, mas eu gosto de ver um encontro de personagens de universos diferentes. Continuando, aqui nós temos Lanternas Verdes, Eclipse e Esmeralda da série DC Deluxe, trazendo agora, encadernado, a série da tropa dos Lanternas Verdes durante o run do Jeff Jones escrevendo os Lanternas Verdes. Quem aqui faz o roteiro da publicação é o Peter Tomasi, desenhos do Patrick Gleason e Rebecca Buckman. A publicação em capa dura, 408 páginas e o preço de R$ 169,90. Ai, 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 né? Dolorido, dolorido. Mas acredito que quem comprou a série do Jeff Jones, de DC Deluxe, deve também adquirir essas aqui que trazem as histórias da tropa dos Lanternas Verdes. Batman Veneno, publicação que já saiu em capa cartão pela própria editora Panini e eu comprei. Aqui lançou agora com capa dura, totalmente desnecessário, 144 páginas, preço de R$ 66,90. Acho que eu paguei vinte e poucos, trinta e poucos reais na minha edição. Enfim, roteiro do falecido e ótimo Danny O'Neill. Nós temos aí desenhos de Russell Brown, Trevor Von Eden e José Luiz Garcia Lopes, grande mestre aí dos quadrinhos. E essa edição do Batman é bem bacana, tem resenha aqui no canal Central HQs. Victory Nora, uma história de amor em Gotham, da série DC Teens, capa cartão, 192 páginas, preço de R$ 39,90. Roteiro de Lauren Miracle e desenhos de Isaac Goodhart. Particularmente não é uma publicação que me interessa. Eu gosto do formato, 192 páginas, aquele formato paraguaio, um pouco maior do que o formatinho menor que o americano e o preço aí de R$ 39,90. Vamos descer aqui, ou melhor, vamos para a outra parte, que agora são os materiais do selo vértigo, que agora foi estabelecido como DC Black Label. Sem Balas, edição de luxo, volume 3, capa dura, 512 páginas, precinho aí de R$ 214,90. Felizmente eu tenho a publicação em capa cartão e me dou por satisfeito em relação ao acabamento gráfico em capa cartão. Roteiro de Brian Azarello e desenhos de Eduardo Risso. Só que, brincadeiras à parte, é uma edição realmente muito legal, uma série muito legal, melhor dizendo. Vale muito a pena concorrer, eu acho que venceu, o primo Eisner também, vale demais sem balas. Sênima edição especial de 30 anos, volume 4, uma reimpressão, capa cartão, 224 páginas, preço de R$ 64,90. É para ser a edição econômica de Sênima, R$ 64,90. Roteiro de Neil Gaiman, desenhos de Malcolm Jones III, Pete Reggie Russell e Mike Dringenberger. Vamos aqui para mais selo desse Black Label com Livros da Magia, volume 4, ou Universo de Sênima. Comunicação que tem aí, capa cartão, 128 páginas, preço de R$ 32,90. Roteiro de Simon Spuyere, com David Burnett e Kate Howard. Desenhos de Tom Fowler e Craig Taylor. Os nomes difíceis, né, galera? Eu estou acompanhando aí as publicações de Livros da Magia e é legal, assim, acima da média. Não é, ai meu Deus do céu, a melhor coisa do selo vértigo, mas realmente é bacana. E finalizando, aposto que vocês estavam aguardando essa parte do vídeo, hein? Batman Piada Mortal, edição absoluta. Ah, meus amigos, a galera pediu, isso é o que é o mais engraçado, a galera pediu a edição absoluta e como definiu muito bem e eu estou de acordo com a definição do Sérgio, que é apoiador do canal Central HQs, isso aqui, galera, é uma bomba peniana, né? Você tem a publicação original que é fininha e aí você dá uma marombada, né? Na edição aí, colocando vários extras, roteiro original do Alan Moore que se encontra na internet, dois tipos de colorização. Ah, sinceramente, galera, eu sei, e cada um daí sabe onde gasta o seu dinheiro. Mas eu vou passar muito, muito longe dessa publicação aqui, mas eu sei que se tratando de Batman deve vender bem, né? O Homem-Morcego tem muitos fãs aqui no Brasil e cada um gasta o dinheiro onde quiser. Mas se você me perguntar se vale a pena ou não, obviamente que não vale a pena. A publicação em capa dura, 288 páginas, preço aí de R$ 259,90, preço aí, meu Deus do céu, galera, eu compraria outros encadernados, se eu tenho a edição de Batman Piada Mortal, a edição encadernada já lançada pela Panini, eu esses R$ 259,90, eu gastaria com outros quadrinhos aí, vários outros quadrinhos de muita qualidade, né? roteiro de Alan Moore, desenhos de Brian Bolland. Mas isso aqui, galera, assim, ainda que eu critique, ele tem seu público, é um material nichado e que deve sim vender bem. E assim, galera, eu olho para essa publicação e dou risada, né? A Panini está lançando exatamente como foi publicado lá fora, né? Mas as editoras se aproveitam ainda a vermice, né? Dos colecionadores para lançar esses materiais. Eu não duvido que é bonitão, que é legal e tal, mas é realmente uma bomba peniana, a melhor definição que a gente encontra aí para Batman Piada Mortal edição absoluta. Bom, galera, basicamente é isso daí, o que vocês acharam desses anúncios, o que vocês acharam em relação a essa questão, né? toda de melingre, né? Bom, galera, basicamente então é isso daí, o que vocês acharam dessas novidades, coloquem aí nos comentários, o que vocês acharam aí dessa questão envolvendo a editora Saquarema. Eu vou deixar tudo linkado aí na descrição, galera. Conheçam os materiais da editora Saquarema. Então é isso daí, um abraço para todos vocês, não esqueçam de se inscrever e ficamos até a próxima. Fui!